Música Azul e branco, com muita raça, entende o coração Sou o sol, o mar, tem uma história de amor e tradição São Mateus, desde o início, em 73 Tem páginas de glória, escreve o livro que traduz a sua história Bola na rede, bruta por vida, esse time é campeão Posso sorrir, posso chorar, São Mateus, é São Mateus E sempre vou te amar Azul e branco, com muita raça, entende o coração Sou o sol, o mar, tem uma história de amor e tradição São Mateus, desde o início, em 73 Tem páginas de glória, escreve o livro que traduz a sua história Música Bola na rede, bruta por vida, esse time é campeão Posso sorrir, posso chorar, São Mateus, é São Mateus E sempre vou te amar Bola na rede, bruta por vida, esse time é campeão Posso sorrir, posso chorar, São Mateus, é São Mateus Obrigado